Olá, sou o sargento Jefferson Pinto da equipe de comunicação social do 36BPM Brigada Militar de Farroupilha e este é o programa Cidade Prevenção da TV Cidade. O Cidade Prevenção, que é um programa onde a Brigada Militar tem o espaço de mostrar as suas ações, as operações e levar ao público um pouquinho mais do que é o nosso dia-a-dia, de como o policial age na rua e também curiosidades como a situação de hoje, o programa de hoje, a nossa convidada, que nós iremos falar sobre a saúde do policial militar. Nós temos aqui no estúdio a 2º Sargento Erundina Machado da Rosa, 30 anos de serviço ativo na Brigada Militar, desses 30, 25 anos trabalhando na FSR do CRPO Serra, com formação em técnica em enfermagem. E para nós darmos início, antes da Sargento Machado dar o seu olá, vamos retirar a máscara, pois nós estamos em um ambiente controlado, em um ambiente higienizado, respeitando o distanciamento necessário na prevenção do Covid-19. Sargento? Olá! Agradeço de antemão ao convite em estar divulgando o nosso trabalho enquanto FSR, a Formação Regimental Sanitária, que é a nossa enfermaria cedida ao 12º Batalhão. E uma curiosidade que até nós comentávamos antes de entrarmos em estúdio, que eu também tenho 30 anos de Brigada Militar e é a primeira vez que eu estou sabendo o que significa FSR, Formação Sanitária Regimental. Isso, né? Então é uma curiosidade aí que também, para mim, adquirindo um conhecimento a mais dentro da própria Brigada Militar. Então, a FSR do CRPO é localizada no 12º Batalhão, isso? 12º Batalhão, isso. E abrange quantas cidades, Sargento? Em torno de 70 municípios o atendimento. Além desses? Tem o BRBM, o BAV, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental. Que é o BABN. Ah, o BAV, de repente o pessoal não sabe o que significa o BAV. É o Batalhão de Aviação. De Aviação. Isso. Correto. Então é o setor responsável, a FSR é o setor responsável pelo atendimento à saúde do policial militar, isso? Isso. E quais são as atividades desenvolvidas pela FSR? Nós temos um capitão médico, que ele é urologista de formação e é oficial, capitão. Ele atende nas segundas-feiras e ele foi transferido agora em junho, julho, ele foi transferido para o DS Porto Alegre. Mas ele continua trabalhando conosco, nos dando todo o suporte e vem no atendimento presencial todas as segundas-feiras. Em casos de urgência, se chama ele e faz a teleperícia, né? Sim. Como a senhora falou, é um capitão médico. Isso. Então isso é uma outra curiosidade que a gente pode trazer também, que os profissionais de saúde, os policiais que são formados na profissão também de saúde, podem seguir carreira dentro da brigada militar nessa área, na área de saúde, é isso? Na área de saúde, isso. A senhora técnica é enfermagem, então, há 25 anos. Há 25 anos, aham. E atua só na FSR, só no atendimento. E aí a gente tem uma psicóloga que atende diário, de segunda a sexta, uma contratação do Estado e cedido pelo Departamento de Saúde, o DS de Porto Alegre. Daí temos a parceria com a UCS e a FSG, que temos o serviço de odontologia, fisioterapia e psicologia, que daí atende os estagiários em grupo e individual no batalhão. E esse atendimento é apenas para o policial militar ou ele abrange os familiares também? Não, ele é estendido aos familiares, aos dependentes dos militares. Quando ocorre, assim, algum evento, já que nessa época nós estamos parados, quaisquer eventos, devido à pandemia, enfim. Mas antes disso, quando ocorriam alguns eventos, havia alguma atividade que a FSR fazia junto a esses eventos, como medição de pressão, essas coisas assim? Se faz as ações sociais, né, ou nos hospitais, quase sempre no geral, né, que a gente vai fazer ação social, no setor da oncologia, né, daí adulto, não infantil, faz adulto, faz outras ações que é voltada aos grupos de família, às crianças, né, em situação de risco, né, se faz algumas ações nesse sentido. Bacana. Então, e quais as funções e os profissionais que trabalham na FSR? Então, eu, capitão médico, somos em duas técnicas de enfermagem, né, a Australian Salude, eu e a Sandra Teló, a doutora Camila Fistarol, que é psicóloga, e a Odonto e a Físio, então, são a parceria que o 12 tem com a UPS e com a FSG, que desenvolve o trabalho lá, junto à sede do batalhão. Temos uma clínica bem montada de fisioterapia, um consultório odontológico também bem equipado, que atende todas as demandas e casos mais complexos, daí são encaminhados para a UPS, para fazer um procedimento mais qualificado. A medida que nós estamos falando, o público está vendo em casa aí fotos dessas atividades que a FSR desenvolve, né, são todas pró-a-saúde do policial militar e dos seus familiares. Sargento, pensando na saúde mental da tropa, a Brigada Militar lançou um programa agora há pouco tempo, né? Isso, o Programa Anjos. Isso, e o que consiste o Programa Anjos? O Programa Anjos consiste em formar auxiliares, né, facilitadores que atuem junto à tropa para conseguir identificar os casos que necessitem de acompanhamento, que necessitem, às vezes, de um apoio, um auxílio para conseguir identificar que estão passando por problemas de saúde mental, seja de tristeza, seja de depressão, seja de... tudo voltado para a área da saúde mental. Então, o que se faz? Se identifica, né, procura se identificar e trazer para conversar, para tentar ver se ajuda dessa forma ou se encaminha para um profissional especializado. E essa preocupação com a saúde mental veio do que? Veio de registro de casos ou foi uma necessidade que o comando achou para realmente cuidar dessa área da saúde do policial militar? Sim, surgiu da necessidade dos policiais militares, né, já que é uma profissão de risco, é uma profissão que está sempre em contato com inúmeras demandas de ocorrência, situações de bastante complexidade. Não parece, né, mas nós profissionais de segurança, apesar de estarmos preparados, um curso que nos prepara, um treinamento anual que temos em relação a estarmos realmente preparados, mas em situações de confronto, em situações diárias, de pressões que temos, da própria periculosidade do trabalho, isso nos afeta, né, e somos humanos nessa agenda. Então, eu acho que foi por isso que surgiu essa necessidade, como a senhora falou, de ter um cuidado maior com a saúde mental do profissional da segurança, né, o policial militar. Com certeza. E existe muito preconceito, mesmo dos nossos colegas, em relação a identificar um problema que está ocorrendo junto ao colega e não tentar auxiliar porque eles se sentem constrangidos, né. Então, o preconceito no nosso meio é bastante elevado, né, enquanto se fala de saúde mental, porque eles têm o estigma de que se identificar que eles estão com algum problema da ordem emocional, já são taxados de desequilibrados ou algo desse nível. E que trabalho a gente pode fazer para esse preconceito deixar de existir dentro da tropa? Já reduziu, de certa forma, essas ocorrências de grande repercussão tem amenizado um pouco esse preconceito deles. Eles têm vindo procurar agora com o serviço da psicologia no batalhão, tá bem aceito, né, o pessoal tem vindo para o atendimento. E não tem como deixarmos de falar, sargento, esse momento que nós vivemos, da pandemia, dos riscos, principalmente que o policial militar corre, porque o policial militar está diuturnamente na rua, né, ele tem contato com diversas pessoas de diferentes classes sociais, daquelas que se cuidam, outras que não, em questão da Covid-19. Como estão os casos? Há casos de policiais militares infectados com o Covid? Sim, hoje nós temos em torno de 11 militares, né, que alguns estão já confirmados, outros estão aguardando resultados do PCR, só que a gente orienta os cuidados, não dispensem os cuidados. O uso da máscara, troca durante o turno, uso do álcool gel, lavar as mãos, cuidar para não colocar as mãos no rosto, nos olhos, sempre que possível lavar com água e sabão, e se não tiver disponível água e sabão, usa o álcool gel. E lembrando que a Brigada Militar, ela, diuturnamente, ela desenvolve trabalho de higienização das viaturas, a cada turno de serviço sempre é feita toda a higienização com álcool gel nas viaturas, Então, estamos sempre tomando cuidados para que não ocorra a infecção do policial militar com o vírus da Covid-19. Sargento, mais alguma coisa que a senhora queira trazer, levar ao público sobre a FSR, sobre o seu trabalho? O que a gente também desenvolve, junto à FSR, os procedimentos, como o atendimento domiciliar. O militar sofreu um acidente ou está impossibilitado de deslocar a FSR, ou eu, ou a Sandra, ou até mesmo o doutor, vai até a residência desse militar e verifica as necessidades dele. Seja no sentido de um curativo, uma remoção, qualquer procedimento relacionado a essa doença do militar, a gente está sempre atento e sempre à disposição para desenvolver esse trabalho. Então, o programa TV Cidade e Prevenção trouxe para vocês um pouquinho do que é o trabalho da Sargento Machado, junto à saúde dos policiais militares, o trabalho da FSR, como funciona. Algumas características que até mesmo, ser bem sincero, até eu não sabia isso que é bacana, a questão do conhecimento que a gente adquire com a troca de informações. E lembrando que o Cidade e Prevenção é um programa onde a Brigada Militar está mais próxima do público. Se você tiver, por acaso, alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber a mais sobre a Brigada Militar, sobre o 36 BPM, encaminhe para a TV Cidade, que, com certeza, nós vamos montar uma pauta para trazer essas informações para vocês aqui no Cidade e Prevenção. Quero agradecer, então, a oportunidade de estarmos divulgando o nosso trabalho desenvolvido pela FSR ou enfermaria. A FSR, então, é a Formação Sanitária Regimental, que está situada junto ao 12º Batalhão. Obrigado você. TV Cidade fica por aqui. Cidade e Prevenção. Obrigado.